Já está por todo mundo que o presida dispensou Neymar Cansou de celebridade, disse que as coisas irão mudar Dizem que o Ney é imprudente e desagradou o presidente Ney chegou metendo ovo, agradando toda a torcida Mas de cara com Tavane, já começou uma birra Neymar é quem bate o pênalti, o queridinho do presidente As coisas foram mudando, e o Ney se lesionando Perdendo decisões e se exaltando Se lesionou demais o Ney, não foi uma nem duas, foi três No PSG o Neymar não jogou, a paciência do presidente acabou Estar a venda acabou o amor O presidente descartou o Ney, e uma torcida ficou feliz Barcelona se animou, mas quem tá querendo levar é o Madrid O El Clásico já começa a hack Esse vídeo é oferecimento de OneFootball, tudo sobre futebol Primeiro link na descrição Agora o Real Madrid tá querendo contratar E também o Barcelona tá querendo levar O presidente descartou o Ney, e uma torcida ficou feliz Barcelona se animou, mas quem tá querendo levar é o Madrid O El Clásico já começa a hack Se lesionou demais o Ney, não foi uma nem duas, foi três No PSG o Neymar não jogou, a paciência do presidente acabou Está a venda acabou o amor O Neymar vai pro Real Madrid, vai pro Barcelona Vai continuar no PSG mesmo o presidente descartando ele Comenta aí abaixo e deixa o like Ralf e o Maester Se lesionou demais o Ney, não foi uma nem duas, foi três No PSG o Neymar não jogou A paciência do presidente acabou Está a venda, acabou o amor O presidente descartou o Ney, e uma torcida ficou feliz Barcelona se animou, mas quem tá querendo levar é o Brasil